Música Quem nunca usou um aplicativo para vender comida, pagar contas ou para chamar um carro? É cada vez mais comum resolvermos questões do dia a dia ali, na tela do celular. E as opções de serviços oferecidos através de aplicativos não para de crescer. Já chegou até a área da saúde. O Cadequer surgiu de uma dor, na verdade, da qual eu passei com o meu pai, que estava doente. E eu precisei de um cuidador de idosos para ficar com ele. E aí tive uma série de dificuldades para conseguir esse profissional. E aí depois de um tempo conseguindo esse profissional, foi aí que surgiu a ideia de por que não ter esse profissional, esse e outros profissionais da área da saúde, em um aplicativo onde as pessoas possam localizar com mais facilidade. Cléusio lançou o aplicativo em janeiro. O cadastro é feito através do próprio programa e os profissionais só começam a atuar depois que as contas são validadas. São auxiliares e técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, cuidadores de idosos e de crianças e personagens, como o João, que tem facilitado muito a vida do Gustavo. As vantagens que tem esse aplicativo para mim como profissional é poder organizar minha agenda e fazer com que os meus clientes tenham fácil acesso na minha localização. A vantagem de usar a plataforma KDQR como usuário é que eu posso achar profissionais da área de saúde, professor de educação física, fisioterapeuta, de acordo com a minha necessidade, próximo à minha localização. O KDQR valida os profissionais e isso me dá a segurança de trazê-lo para dentro da minha casa. Em poucos meses o aplicativo tem mais de 3.600 profissionais cadastrados em todo o Brasil e cerca de 600 usuários. E esse número deve aumentar bastante ainda este ano. Bom, a gente espera poder ajudar pessoas que, de repente, tenham a mesma dificuldade que eu tive em localizar um profissional. Então, a pessoa poder ter a facilidade de buscar um profissional qualificado, com segurança e rapidez. E do lado do profissional, a gente espera aí contribuir para que, no mundo que vivemos aí de tanto desemprego, contribuir para que ele possa ter a visibilidade do currículo dele para o mercado e conseguir oferecer o seu serviço com mais facilidade. Música